Seguinte, estou comendo carbo aqui, eu vi que tu tinha postado um estudo, uma revisão falando de comer carbo de noite. Minha pergunta é, que daí melhoraria a qualidade de sono, né? Minha pergunta é, teu contato com as pessoas, elas ainda têm medo de comer carboidrato de noite? Muito, cara, muito. E essa fisiologia de boteco vende, né? As pessoas deveriam ter medo, cara, de não fazer cardio. Cara, eu não fiz meu cardio hoje, meu Deus, eu preciso fazer, eu tenho medo de não fazer. As pessoas deveriam ter medo de deixar de fazer o cardio, deixar de treinar. Esse era o medo que as pessoas deveriam ter, né? É, porque essas discussões de dieta são muito... Mas em relação a essa específica, assim... Nossa, a galera acha que é um crime, porque olha a lógica de bosta, né? Ah, você vai comer esse carbo, você vai dormir. Então você não vai gastar ele. Então você vai engordar. O maior pensamento idiota, porque assim, o carbo está dentro do músculo, ou para você usar ele como glicogênio, leva seis horas. Então... O Muzi foi lá para a minha casa, né? Uns anos atrás, assim... E foi muito engraçado, cara, porque ele viu eu comendo a minha última refeição. E a minha última refeição era igual a primeira. Eu começava o dia, eu terminava o dia igual eu começava. Eu fazia a mesma refeição. Um omelete com um baguete, aquelas baguetezinhas redondinhas. Passa com geléia, assim, sei lá, era... Eu não lembro, com um mingau de aveia também. Aí era isso. Ovo, pão e mingau de aveia. Era a última refeição do dia e a primeira do dia. Ele olhou assim, cara, ficou olhando. Aí eu assim, o que foi, cara? Você está achando estranho? Ele assim, não, cara. Tu acabou de me dar uma ideia genial. Eu treino muito cedo e eu tomo uma xícara de café, aquele lance do musa, né? Tomo uma xícara de café, com uma dose de whey e desce para treinar às seis da manhã. Ele assim, eu vou começar a tomar café da manhã antes de dormir. E aí ele olhando assim, ficou refletindo. Aí ele tomava, cara, ele melhorou muito o treino dele, cara. Mas eu fazia isso uma época que eu estava no Canadá e eu tinha que... Pô, no laboratório tinha dezesseis chinês. Eu e mais uma brasileira, um canadense, só tinha chinês. E os chinês era tipo, eles não fazem mais nada da vida. Então, eu ficava da sete a sete e era pouco, sabe? Já pegasse um voo com a galera da China, velho? Eles vão arrotando e peidando. Não, cara, eles chupam tangerina, bergamota, o voo inteiro, cara. Quando chega lá em cima, eles começam a abrir umas sacolas de bergamota, cara. E eles vão dez horas descascando bergamota, cara. O avião, cara, é um cheiro de laranja, cara. E aí misturado com o peido, é aquela maravilha. Eu acho que a fama deles não é muito boa no avião. Mas esse lance de peidar deles é real, assim. Eles não se incomodam com a outra pessoa. Eu acho que também tem um... Ah, então eu nasci no país errado, cara. Eles têm um bilhão de gente vivendo junto, né? Se for se importar com a opinião dos outros também, não faz nada. Então o cara tá ali do teu lado e solta um peidão. A rota e ele nem olha, tipo, pra dizer desculpa. E daí, bom, aí eu tinha que chegar às sete lá. Ele fazia isso pra ti, fazia isso perto de ti? Ou tá isso falando numa situação específica? Não, não, eles... O peido e a rota, um normal, assim, não tão nem aí. Aí o Cami chamou a atenção dele. Pô, cara, na minha frente, ele... Ô, Cami, não sabia que era a tua vez, cara. Piadinha! Mas daí, assim, queria chegar cedo. Porque senão eles já começaram... Ah, brasileiro é vagabundo, sabe? E aí eu não ia acordar mais cedo pra comer. Então, antes de dormir, eu comia meio pão de forma com 12 ovos. Eu ia dormir explodindo, assim. Só se amanhã esse chinês safado vai ver um peidão na cara dele. E aí eu vou...